Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida O tema de hoje é Uniões Espirituais O nosso convidado é Doutor Gabilan Escritor de vários livros Espíritas, muito bem Aceitos dentro do movimento E fora deles E palestrante Então nós teremos hoje Explicações maravilhosas Com o doutor Gabilan Muito obrigado Gabilan Obrigado eu, minha querida Dona Nema E espectadores É um prazer estar aqui com vocês Gabilan, como se processam As uniões espirituais? Muito bem É mais ou menos como nós nos irmanamos Nós nos enturmamos Aqui no plano material Porque nós somos o reflexo do plano espiritual Ou seja, nós nos unimos As criaturas se unem Pelos seus caracteres Pelas suas características Seus gostos Suas tendências E as suas influências E muitas vezes Até mesmo por seus antagonismos A gente vai Acho que dissecar um pouco mais adiante isso Não é Dona Nena? E o Evangelho fala em famílias espirituais E famílias por laços de sangue Como reconhecê-las? É uma coisa complexa dizer reconhecer Porque a gente pode reconhecer Pela harmonia que existe dentro de uma reunião De os chamados familiares Mas também pela desarmonia Por quê? Porque a todo efeito corresponde uma causa E essa causa está lá no mundo das causas Conforme o André Luiz nos disse através do Chico Adoro essa expressão Mundo das causas E realmente a gente reconhece Pelas consequências das relações entre as criaturas Consequências muitas das vezes Felizmente benéficas Porque a família é uma união de caracteres De interesses De amparo entre as criaturas E isso traz um ambiente de harmonia Mas muitas das vezes a gente reconhece Exatamente pelo contrário Pelas dissidências acerbas Que acabam ocorrendo Acontecendo Que denotam na verdade A necessidade de reajustes De compromissos de reajustamento De outras vidas De outras encarnações Nossas dificuldades No ambiente doméstico Sempre se referem A compromissos do passado Porque o espírita principalmente Tem muito isso Tudo que acontece é do passado Na verdade eu também penso como uma senhora Eu na verdade Acho essa palavra sempre Muito forte Temos um livrinho chamado Leis de Amor Onde há Uma análise do Emmanuel Sobre o contexto familiar E é curioso que quando Foram formuladas as perguntas Foi uma instituição de São Paulo Que fez as perguntas Para o Emmanuel E ele respondeu Toda vez que perguntavam Sobre o pai despótico A mãe desnaturada O filho rebelde A menina desencaminhada O familiar dificultoso Todas as respostas do Emmanuel Quando ele jogava para o passado Compromissos Havidos em encarnações anteriores Ele usa expressões amenizantes Como Quase sempre Muitas vezes Quando em vez Nunca foi categórico Disse sempre Claro Até porque Dona Nena A senhora De muito mais cátedra Nisso É de saber que Sempre há uma primeira vez Também Nem tudo na verdade A gente jogará para o passado Hoje a família passa por ajustes Novos Novos conceitos Novas reflexões As relações estão se transformando Também Espiritualmente Porque Você lembrou Os compromissos do passado Mas e as transformações Do presente? Pois é E elas são tão importantes Eu me lembro de Kardec Quando falava de outro assunto Falava da sexualidade E dos vícios e defeitos Da criatura A espiritualidade Disse para ele E ele transmitiu Na revista espírita Dizendo o seguinte Da mesma maneira Como de muitas das vezes Nós trazemos da espiritualidade Determinadas características Para dar continuidade Na encarnação Muitas vezes também Nós levamos para a espiritualidade As decisões Hábitos Caracteres Que a gente coloca no presente E quando eu falo de presente Nós estamos falando Da encarnação presente Aquela que estiver ocorrendo Portanto A resposta é sim Mas é às vezes As uniões espirituais Acontecem apenas nos lares Imagina Imagina O lar na verdade É um dos redutos Da sociedade De evolução Da criatura humana Nós somos seres gregários Isso quer dizer Na verdade Que o criador Nos propiciou As relações Tanto espirituais Quanto encarnatórias Ela nos propiciou Para sermos juntos A criatura não pode Na verdade Se fechar num castelo Que ela não vai evoluir Não vai progredir Então isso quer dizer Que as relações Familiares Elas são Na verdade Um reflexo Do que são As relações sociais De uma maneira geral E às vezes até Extrapola As sociedades Isso eu ia perguntar A você Gabilã E agora Com a internet Porque você se relaciona Às vezes Todo dia Com uma pessoa Praticamente desconhecida Pela internet É isso mesmo A internacionalização Das relações humanas É isso mesmo Até eu costumo brincar Em palestras Que a globalização Lastimavelmente Tem sido só um veículo De notícias ruins Mas não é É um instrumento De progresso De evolução De troca De conhecimento Entre as criaturas Porque essa troca É que faz Todos evoluírem Quem está mais alto Em evolução Ajuda mais baixo E vice-versa Social Economicamente E claro Obviamente Nas relações humanas Então é positivo Que estas uniões Extrapolem fora dos lados Ah, não tenha dúvida disso Porque antigamente As famílias Elas eram muito fechadas Encasteladas Encasteladas Até as uniões Primos com primos Para não saírem Às vezes As próprias heranças E as costumeiras Amizades Então é mais positivo Sem dúvida nenhuma Isso foi nefasto Para o crescimento Para o desenvolvimento Da humanidade Foi nefasto Porque essas uniões Interfamiliares Acabaram na verdade Resultando Desculpe O pleonasmo Resultando em resultados Negativos De filhos Na verdade Com problemas Inclusive mentais Quando não Fisiológicos Físicos Na verdade Os transtornos De sexualidade Também estão inseridos Na composição Das famílias espirituais Porque muitas vezes Um pai Ele rejeita Aquilo desde a infância E um filho Traz Estas predileções Isso também está inserido Claro Sem dúvida nenhuma As coisas mais marcantes De uma encarnação E principalmente Quando elas se evidenciam Muito cedo Para a criatura Aí Passado da infância Para a puberdade Elas Essas são Sem dúvida nenhuma Reflexos E eu gostei Da palavra Utilizada na sua pergunta São reflexos Realmente De ações De relacionamento Do passado Sem dúvida nenhuma Aquelas mais amenas Ou os hábitos Adquiridos Eles na verdade São mais passageiros Os outros São mais constantes Mais duradouros E mais incisivos Também E a educação No caso Quando precisa ser Estes reflexos Do passado Em qualquer circunstância Ela influencia Também A mudança Do hábito Sem dúvida nenhuma Porque a educação Ainda é Lá no livro A Gênese Os espíritos Deixaram claríssimo Para o Kardec Que reproduziu Lá no último capítulo A educação É o único veículo Pelo qual Haverá um progresso Constante E eficaz Da criatura Só a educação É que é E a educação Através Também Da exemplificação Na família A exemplificação Que é acolhida Pelas criaturas São muito importantes Para o contexto Da educação Todas as relações Que temos Que temos Agora Foram planejadas Antes Na espiritualidade E qual Então é o papel De nossas escolhas Quando estamos Encarnados Porque às vezes Há aquela desilusão Você tem Escolhe um amigo Uma esposa Um companheiro E você acha Que foi do passado E depois você vê Quanto presente Estava para pagar Não Pois é A mais absoluta razão Nessa sua observação Final Além da pergunta Porque Eu repito Uma expressão Sempre há uma primeira vez Se sempre fosse Se toda a vida Fosse reajuste do passado A nossa civilização Ainda estava reduzida Ao tempo Na verdade Da criação É verdade Não é isso Nós seríamos aí Um grupelho De criaturas Habitando no planeta Terra E não Isso não é verdade As criaturas Na verdade Se reproduziram Nós somos Vou dar até um exemplo De brincadeira Eu sou já Uma pessoa antiga E quando eu estava No grupo escolar No primário No grupo primário Hoje nem existe Mais essa expressão A minha professora De geografia Falou Meninos Eu tenho uma notícia Incrível hoje Nós somos Três bilhões De criaturas Gente Faz cinquenta anos Isso Nós somos Sete bilhões E quinhentos milhões Hoje Então não pode ser Somente Reajustes existem Sim Há uma maior Probabilidade De reencontro Das criaturas Com quem a gente Tem que se reajustar Mas isso não é Uma norma definitiva Não A ser seguida Não é Destino Isso é coisa de destino Na verdade O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas Do país Livros de todas As editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação C do metrô E o que acontece Quando desistimos Nas relações Que combinamos No mundo espiritual Porque a gente Não sabe O que combinou O esquecimento Do passado Você diz assim Eu tenho que pagar Mas pagar até quando? Pois é E quando o pagamento Já acabou? Pois é E é difícil de a gente Divisar ambas as coisas Quando é que já pagou Ou quando não pagou E mais ainda Quando não Nem tem que pagar nada Se foi objeto de reajuste A união espiritual Vinda por uma encarnação Com certeza A lei de ouro Da reencarnação Vai propiciar Novas oportunidades De reajuste novamente Da pra frente Se não foi reajuste Na verdade Se resolve na própria encarnação Ou cada um Vai plantar Em horta diferenciada Em encarnações futuras Porque o que nós observamos Que mesmo as pessoas Muitas vezes dizem Ah Eu não posso me separar Porque é a minha prova Do passado Mas até onde você Aí não tem um carnê De reajuste De pagamento É um absurdo Isso é tornar Na verdade Algemadas as criaturas Pois é Não é de almas gêmeas Não confundam Meus queridos amigos E nós estamos falando De algemadas Criaturas da verdade Presas umas às outras Definitivamente Coisa que é Contra a lei natural E contra o bom senso E a doutrina espírita É bom senso puro Na verdade E no caso de união Onde prevalecem A violência Os maus tratos E até a criminalidade Isso também foi escolhido Às vezes vítima e algoz É destino Não, não Na verdade não Pode haver na verdade Uma aproximação de criaturas Que já são antipáticas Entre si Em outras encarnações Ou em encarnação anterior Pode existir E aí aflora Na verdade Essa tertúlia Entre elas Porém Elas são feitas No dia a dia Os defeitos Os vícios As violências Na verdade São criadas Pela criatura E isso vai ter reflexo Em encarnações futuras Até às vezes individualmente Cada um responderá Responderá Pelas suas atitudes Porque realmente Às vezes Você vir Assim Como você disse Algemado A uma criatura Sofrendo assim É mais Um castigo Ao contrário Aproveito o que a senhora Perguntou antes E a recomendação Inclusive Do nosso querido Emmanuel No livro Vida e Sexo É dizendo que Muitas das vezes A separação Ele chama de divórcio Muitas das vezes O divórcio É uma medida Salutar Necessária Para evitar O homicídio O suicídio E a loucura Claro Que são fruto Das agressões Mútuas De ordem moral E de ordem física Não é verdade O evangelho Segundo o espiritismo Explica Sobre o parentesco Corporal E o parentesco Espiritual Então Exatamente Quando estes grupos Se unem Há muito Aquela coisa Da alma gêmea Eu gostaria Que você falasse Um pouquinho Sobre a alma gêmea Porque na maioria Das vezes As almas É que continuam Gemendo Juntas Sem dúvida Nenhuma Gostei Do trocadilho Efetivamente Foi muito mal Compreendida A história Das almas gêmeas Até mesmo Quando o Emmanuel Tocou nesse assunto Ele mais tarde Veio e retificou Dizendo Na verdade Que não era O que estava Parecendo O sentido O sentido de almas gêmeas É as criaturas Que estão unidas Para todo Sempre Para toda Eternidade As criaturas Podem ser Efetivamente Com bons Com bons Caracteres De bons gostos Boas decisões Podem Passar Por várias Encarnações Juntas Mas não Não precisa ser Para toda Eternidade Até porque Isso violentaria O sentido Da individualidade Seria uma negação Da individualidade Cada um de nós Está em estágio Intelectual Moral Sentimental Ético Diferenciado Cada um de nós Evoluiu de maneira Diferenciada Mesmo A todo instante Mesmo dentro Da nossa família Nós vemos isso Criaturas Completamente Dispares Em termos De evolução Porque Deus Permite Que se unam Aos grupos Muitas vezes Espíritos Completamente Diferentes Dos demais E que Provocam Tantos Conflitos Quem tem Mais capacidade De De perdão De reajuste De compreensão Muitas das vezes Assume Missionariamente Essa palavra É meio desgastada Hoje em dia Missionariamente Ele aceita O compromisso De trazer Criaturas Que precisam Elas Ser compreendidas Precisam De uma oportunidade Numa reencarnação Em que se unam A criaturas Equilibradas Muitas das vezes Essa é a explicação E você acha Que nestes conflitos Por exemplo Em grupos Religiosos Políticos Estes conflitos De ideias Diferentes Eles enriquecem Esta disputa A diversidade Ela é Necessária Inclusive Porque as criaturas Nós não somos Autômatos Nós não somos Criaturas Na verdade Absolutamente Iguais Aliás Eu sempre Aclaro Os meus alunos Sempre aclaro No sentido De dizer o seguinte O que nós aprendemos Nas nossas religiões Institucionais Do passado É que o criador Nos criou Ao mesmo tempo Corpo e alma Ao mesmo instante Então nós seríamos Todos iguais Autômatos E verdadeiramente Clonagens Mas nós somos Diferentes Por isso Que nós somos Individualidades Realmente E isso Essa diversidade É que faz Efetivamente Suprir A necessidade De evolução Dentro desse Mesmo pensamento Todos temos Desafetos Do pretérito Nós é que Escolhemos A época Da reconciliação Porque Esse problema De Desafetos Do passado Reconciliação Do presente E até onde Os afetos Que nos ligam A alegria Do prazer De estarmos juntos Não as almas gêmeas Mas aquelas Comprometidas Comprometidas Eu até cito Um caso De duas criaturas Maravilhosas Pedro e Paulo Lá de Uberaba Que até hoje Legaram O asilo Lá A obra social O nome para eles Eu perguntei a eles Duas criaturas Mirradas Baixinhas Pequenininhas De um coração Maravilhoso Eu disse a eles Por que vocês são Tão pequenininhos assim Ele falou Porque nós já fomos gigantes Lá Lá para trás Há dois mil anos atrás E a gente ficou Mil e oitocentos anos Recusando encarnações De medo Dos desafetos Felizmente Não reencontramos nenhum Uma boa pergunta Para quem sabe Tanto como você Esse tempo prolongado No passado Na espiritualidade Eles progrediram também Também progrediram Claro Claro Sem dúvida Aliás Eu até diria Tenho comigo a intuição De que o progresso Em termos espirituais Ele não tem o obstáculo Da matéria E nem as injunções sociais A gente progride mais Progride intelectivamente E sentimentalmente Aquelas duas asas Necessárias Em questão de união familiar Como podemos compreender O resultado De nossas existências anteriores Por exemplo Pelos Pelos sofrimentos Pelos desafetos Pelo prazer Como compreender Se esta união É prazerosa no presente Já foi ligação do passado É dolorosa no presente Foi ligação penosa no passado É difícil de nós Respondermos isso Porque aí precisaria De uma análise Em que houvesse Um determinismo Muitas ações do presente É que provocam A simpatia Ou antipatia Entre as criaturas E também a aversão É claro que pode haver também Simpatias e antipatias Do passado Que reflitam no presente Mas eu costumo Sempre dizer o seguinte Se você quiser saber O que foi Em vidas anteriores Consulte o que você é No presente Muito bom Você gosta de Pretende ser Muito bom No futuro Então cuida No presente Camilão Como explicar A passagem Do evangelho Em que Jesus Pergunta Quem é minha mãe Quem são meus irmãos Porque isso também Dá muita polêmica Pano para manga Em outras religiões Principalmente Eu gostaria que você Nos desse uma explicação Evangelha Não é à toa Que nós temos O evangelho Segundo o espiritismo Para usar da lógica Da racionalidade E tirar toda a mística Do evangelho Da interpretação Do evangelho E o evangelho Não é místico As criaturas É que interpretaram Misticamente É óbvio Que ele nunca Profligou Nem refugou A maternidade Da doce Maria Que era sua mãe De maneira nenhuma Muito menos Do seu pai De seus irmãos Porém O que ele deixou É que ele aproveitava Todas as circunstâncias E aquela foi uma Quando vieram buscá-lo Dizendo que ele tinha Com um problema Estava com um problema mental Ele aproveitou Para fazer a diferenciação Entre as As famílias Duradouras Ajustadas Compromissadas No mundo espiritual E aquelas Transitórias Da vida corporal Que os nossos irmãos Nossos pais Nossas mães São todas As criaturas Da humanidade É isso É porque isso Dá tanta Confusão O pessoal De falar assim Ah, mas é que Ele estava dizendo Que a mãe Não tinha O valor Da maternidade Para eles Os discípulos Os companheiros Era tão importante Filhos em geral Não dizem isso Muito menos Jesus Uma criatura Uma criatura Vindo do futuro Vindo de esferas Crísticas Com toda Ele fundou Entre aspas A fraternidade No nosso planeta Que tanto faltava Numa época De tantas separações E de relacionamentos Breves Aqueles relacionamentos De encontros Assim De uma noite Como ficam Os acertos espirituais Para que todos Um dia Fiquemos em paz Porque será que Será que estes encontros De um mês De uma semana Ou de um ano Todos estes Têm Alguma ligação De passado Estes encontros Na verdade Artistas Sejam eles Sejam eles interesses De ilusão Física Sejam mental Sejam sociais Sejam econômicas Hoje em dia Essas uniões É que acabam Se desfazendo Elas não são duradouras E nem compromissadas Porque se fossem Compromissadas Elas teriam Um estágio De hibernação Para saberem Se efetivamente Elas estavam Se não se queriam Mesmo Se ficaram unidas Ou não Então Na maioria das ações Na minha ótica São criaturas Vamos chamar De oportunistas Na encarnação E que acabam Se desfazendo Agora responderão Também Responderão Pelo interesse Ou desinteresse Criado Por essas criaturas Ao estabelecerem Essas uniões E desfazerem Com tanta simplicidade Agora Essas uniões Elas naturalmente Elas tomaram Nestas uniões modernas Em que a família Mudou tanto Quase que Uma permanência Muito antes De uma ligação afetiva Sem dúvida nenhuma Um preparo Dizem Um namoro Exatamente Antigamente O namoro Era diferente Para a união Hoje Estas ligações É O namoro de hoje Do mundo moderno É o ficou O ficou Sem isto Não vai haver Futuro De uma ligação É correto Não É absolutamente Correto Porque não há base Não se sustenta Não há Os juristas falam Uma palavra Latina Dizendo Supedâneo Falta suporte Falta supedâneo Falta base A esse tipo A esse tipo de relação Não é por acaso As uniões Não são por acaso Não foi por acaso Que a lei natural Inspirou as criaturas A namorarem Noivarem E se casarem Não foi por acaso Vida além da vida Termina Mas Nós agradecemos Voltamos E voltamos Voltamos Muito obrigado Vida além da vida Chega ao seu fim Até a próxima semana Se Deus quiser